E aí, pessoal do YouTube? Eu sou o Leandro Ferreira, professor no site MusicDot e estou aqui novamente para falar de contrabaixo para vocês, certo? Hoje eu vou falar de baixos ativos e passivos. E para ser o mais imparcial possível, eu dividi esse vídeo em dois, tá? Então você vai ver aqui hoje o do baixo passivo, tá bom? Se você quiser mais detalhes do baixo ativo, é só clicar aqui no link para ver o vídeo do baixo ativo, tá bom? Com esse vídeo, eu quero tirar o máximo de dúvidas que você tem a respeito das diferenças, vantagens e desvantagens, ok? Eu estou aqui hoje com o baixo jazz bass tradicional, com o máximo de controles, o mais parecido, o mais tradicional possível que você vai encontrar nos baixos passivos, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho dele, ó. O baixo passivo, ele é o baixo em que tem um som um pouco mais natural, certo? Porque justamente ele não tem um circuito que pré-determina o timbre dele, tá bom? E aí eu vou tocar um pouquinho aqui, mostrar os controles, depois eu falo das vantagens e desvantagens de ter um baixo passivo, tá bom? Então vamos lá. Esse baixo, ele tem três controles, tá? Controlado por três Knobs. Basicamente, no baixo passivo, esses controles servem para aumentar e diminuir o volume de cada captador, tá bom? E um, que é o Tone aqui, que diminui o brilho, tá? Vamos lá então conhecer cada um deles, tá? Eu vou tocar um pouco de cada um aqui, mostrar com e sem esses controles, tá bom? Primeiro eu vou tocar com todos os controles abertos, depois eu vou começar a tirar o volume deles, tá? Então tá tudo no máximo, ó. Agora eu vou tirar o captador do braço, zero de volume. Certo? O som mais próximo ali do som que tirava o Jacopastórios, né? Então, aqui não tá funcionando o volume. Agora eu vou voltar, vou tocar mais uma frase. O próximo captador que eu vou tirar, então, depois, vai ser o da ponte, tá bom? Então agora tá funcionando tudo, hein? Vamos lá. Com tudo, valendo. Agora eu vou tirar o volume do da ponte, tudo bem? Esse aqui. Beleza? Ficou mais próximo do modelo Precision de contrabaixo, certo? Em que só esse lado aqui que sai volume, tá bom? Agora eu vou voltar com todos os volumes no máximo pra te explicar sobre o tone. Agora eu vou tirar o tone. Tirei o brilho, né? Certo? Então, eu acho que já deu pra você ter uma boa noção do que fazem esses controles no baixo e passivo, claro. Beleza? Depois de tudo isso que eu falei, você deve estar se perguntando assim, mas qual que é a configuração exata que eu uso, né? O que eu devo usar? Você pode me dar uma dica? Eu vou te dar um conselho. A melhor coisa é você ir mexendo e descobrir o som que mais te agrada, tá bom? Não posso te falar assim, ah, usa todos os controles abertos, usa só no Precision, usa só no modelo Jacopastórias ali, certo? Então a ideia é que você mexa nesses controles e vá descobrindo o som. Lembrando que esses sons também, os timbres mudam de acordo com o amplificador que você está usando, porque é ele que vai responder o som do seu instrumento, tá bom? Agora eu vou falar das vantagens e desvantagens do baixo e passivo, certo? Primeira vantagem, vou começar com as vantagens, tá? Primeira vantagem é que o som é mais natural, mais tradicional. Se é isso que você procura, ele já vem pronto ali, né? Outra coisa é a facilidade em timbrar ele. Muitas vezes você vai encontrar ali amplificadores que não são tão bons na sua estrada ali, no palco, né? No bar que você vai tocar, na igreja. E com o baixo e passivo você vai ter menos dificuldade, tá? E menos risco também de distorcer o seu amplificador. Até porque o ganho dele é menor do que o baixo ativo, tudo bem? Muitas vezes isso pode ser uma vantagem. Uma outra vantagem é maior facilidade em casar com pedais e pedaleiras também. Porque como eu já te falei, é mais simples de timbrar. Então você se preocupa menos com o baixo do que no caso do baixo ativo, tá bom? E aí você vai se preocupar só em mexer ali nos controles dos seus pedais, pedaleiras e no amplificador. Você não vai precisar ficar mexendo tanto no baixo ali pra casar com os pedais, ok? Uma outra facilidade também, que pra mim importa muito, certo? É a questão de você não correr risco em cima do palco de, por exemplo, acabar a bateria, dar algum problema no circuito, certo? Com baixos ativos, eu pelo menos já tive esse problema. Tá lá num show, tocando na igreja ou em outros lugares e de repente sumiu o som do baixo, tá? Isso é uma coisa que você tem que se preocupar também. Principalmente com baixos muito baratos aí, que tem alguns componentes que não são tão bons. Agora vamos às desvantagens, certo? Como eu já te falei, o baixo passivo tem menor ganho, ou seja, menor volume, né? Menos capacidade de volume de som do que o ativo, tá? Principalmente no caso dos baixos iniciantes, tá? E aí isso pode te obrigar a ter que comprar um pedal pré-amplificador ou um pedal equalizador também. Então é um gasto a mais que você pode ter. Eu, por exemplo, já cheguei a fazer isso, certo? Tive um baixo Jazz Bass que não me dava tanto volume. Eu ia lá, comprei um pedal pré-amplificador, liguei e resolvi esse problema porque eu dava mais volume no pedal pra compensar isso. Outra desvantagem é que justamente por ele ter somente volume dos captadores e tone, você tem menos variação de timbres, certo? Você tem menos liberdade também pra mexer nos timbres no palco, por exemplo, né? No baixo ativo, no caso do baixo ativo, se tá faltando grave, você vai lá e dá um pouquinho de grave. Você não fica tão dependente do técnico de som ali, de quem tá mexendo na mesa, né? Ou até no seu amplificador. Então você tem menos liberdade de timbragem, tá? Isso pode ser um problema se você quer um baixo mais versátil, ok? E aí, pra finalizar o vídeo, eu queria te lembrar também que existem alguns modelos de contrabaixo que são ativos e passivos, né? Alguns chamam de bypass, tá? E o que seria isso? Seria um baixo ativo que tem um botão, né? Algumas vezes um controle, um push-pull, que você, acionando ele, se transforma em passivo assim que você aciona, tá? Isso é uma vantagem porque muitas vezes, de repente, você tá tocando no modo ativo e acaba a bateria, ou você quer um som mais parecido com o passivo. Então, você tem essa vantagem também. Se, de repente, você ainda tá em dúvida ali, prefere um baixo que tem os dois, vale a pena você dar uma procurada também. Bom, sobre o baixo passivo, era isso que eu tinha pra falar pra você, tá? Se você quiser saber mais sobre o baixo ativo, aqui tem o link do vídeo pra você comparar os dois, né? Ver as vantagens e desvantagens, tudo bem? Então eu te convido a se inscrever no nosso canal, dar um like aí nesse vídeo, certo? E conhece o nosso site também, com aulas de diversos instrumentos, a um preço super acessível, que com certeza eu tenho a maior certeza do mundo que vão te agradar mesmo, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima!